Música Muito bem, já estou aqui com a Bíblia aberta em Isaías capítulo 25, no versículo 6 ao 9 é a partir desse texto que iremos então trazer a dissertação desse grande estudo maravilhoso que iremos entender para a glória de Deus que realmente já foi cumprido em 70 porque nós afirmamos que já se cumpriu em 70 é isso que iremos aqui compreender para a glória do nosso Deus Muito bem, Isaías capítulo 25 eu falei se vem aqui a prontagem da escritura para a gente fazer a leitura junto no versículo 6 ao 9 que diz assim a palavra do nosso pai o Senhor dos exércitos se dará neste monte, olha a profecia isso aqui ainda iria acontecer, é algo futuro para Isaías ali diz o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem classificados destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo porque o Senhor falou no versículo 9 conclui dizendo naquele dia se dirá eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação exultaremos e nos alegraremos muito bem meus amigos, irmãos, caros ouvintes da palavra da graça do nosso Deus temos aqui uma profecia magnífica que nos leva que leva-nos a um entendimento clássico do cumprimento escatológico profético de Apocalipse capítulo 21 não é verdade? Isaías capítulo 25 ele traz uma narrativa fantástica termo, nós temos que levar em consideração que o termo banquete messiânico é na verdade uma referência direta da festa espiritual que seria realizada na consumação da obra do Senhor Jesus Cristo em pró de vingar todo o sangue justo derramado na face da terra e manifestar com isso o reino dos céus era uma promessa em Isaías capítulo 25 no versículo 6 ao 7 que a gente começou a ler aqui no versículo 6 ao 7 Deus anuncia um grande banquete para todos os povos o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas uma festa com vinhos velhos pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem classificados destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações esse texto que acabamos de ler é magnífico porque nos leva a observação clara e deveras importante pois existe um pensamento errado e equivocado em dizer que a obra messiânica foi apenas para o povo judeu de Israel isso aqui o texto que a gente acabou de ler desqualifica esse pensamento equivocado todos os povos todas as nações a obra messiânica no que tange o banquete essa festa espiritual que manifesta-se na volta de Cristo foi em benefício do seu povo o seu povo que ele não é apenas de Israel mas o seu povo espalhado em todo o mundo judeus e gentios ambos se fazendo um foi essa proposta do evangelho da graça ministrada pelo apóstolo Paulo em todo o seu ministério foi fazer unir pela fé em Cristo judeus e gentios pela fé no Senhor para que ambos se fizessem um e esse era o propósito pelo qual o evangelho da graça foi ministrado é difícil né a gente vê pessoas que se dizem até da graça infelizmente tendo esse pensamento equivocado dizendo que a obra messiânica foi apenas para os judeus não o povo gentil estava incluso nessa proposta da aliança né se expandiu a povos, nações totalmente voltada a outros povos sem ser judeus tá bom Apocalipse 19, 7 trata também, tem uma referência acerca disso aqui no versículo 8 diz assim o texto tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo por quê? porque o Senhor falou no verso 28 temos a promessa da libertação da morte né a morte foi vencida a morte era o último inimigo a ser vencido e foi e aconteceu de fato quando o Senhor veio em 70 onde tirou do Hades mundo dos mortos aqueles que ali estavam que morreram pela fé em Deus em Cristo aguardando o último dia para obter a vida eterna que era uma promessa de Deus a ser conquistada no último dia quando manifestou-se a si a sua vinda para isso a morte teria que ser vencida por quê? porque todos que morriam debaixo da antiga dispensação estavam no Hades aguardando o dia do juízo onde o Senhor estabeleceria uma aliança eterna onde os justos que morreram no Senhor seriam justificados né redimidos pelo sangue e assim estariam para sempre com Deus até então era impossível por conta da antiga dispensação ainda estar de pé quando o templo caiu essa dispensação foi ao chão acabou acabou também a jurisdição da lei e toda a proposta quanto a condenação e morte para que em Cristo obtivéssemos a graça eterna para que pudéssemos estar para sempre com o Senhor agora nossa comunhão é eterna né ela é eterna ela não cessa quando a gente termina nosso tempo de vida aqui neste corpo ela não termina no Hades ela permanece para toda a eternidade ela termina aqui quanto ao corpo físico mas ela continua na esfera espiritual então a morte foi vencida em 70 com a queda de Jerusalém se conclui Daniel capítulo 12 no versículo 2 o espio na garganta da ortodoxia cristã é interpretar Daniel capítulo 12 2 para o futuro que na verdade foi passado está relacionado à queda de Jerusalém quando você lê o versículo 1 de Daniel 12 você vê claramente que está associado à grande tribulação registrado também em Mateus capítulo 24 no versículo 21 então a morte cessou em 70 tá bom agora aqui no versículo 9 o que é que temos aqui ele diz naquele dia se dirá eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação exultaremos e nos alegraremos era uma promessa era algo que eles observam ainda no futuro mas essa promessa para nós hoje já é presente porque nós já hoje uma vez que isso aqui se refere a 70 já se consumou então nós não aguardamos nós já temos a salvação eterna por isso nós nos alegramos no Senhor exultamos no Senhor pela obra gloriosa que ele realizou em nosso benefício o seu povo a igreja o povo de Deus celebra a sua salvação né salvação eterna sempre foi uma promessa da nova aliança em Cristo Jesus e ela se conclui em 70 com a queda de Jerusalém e vou te mostrar porque isso se conclui em 70 porque falamos sempre que tudo se deu em 70 vou te mostrar mais na frente então vejam fica claro que até aqui o banquete messiânico é uma celebração de aliança entre Deus e o seu povo a igreja constituída de judeus e gentios é a celebração final da imortalidade a manifestação do reino de Deus a derrota da Babilônia né espiritual que simboliza que na verdade é Jerusalém a morte espiritual que é cessada por meio desse reino estabelecido e a perfeição a perfeição do corpo de Cristo que estava em um processo de aperfeiçoamento no no intervalo né da lei da queda da antiga dispensação ao estabelecimento da nova a igreja estava no processo da mudança dos pactos enquanto a igreja se formava a lei estava em vigor é por isso que era necessário que eles perseverassem em quem? na fé para que eles obtivessem a promessa então eles viviam nessa expectativa por quê? porque era de aliança se daria em 70 com a vinda e Efésios capítulo 4 no versículo 12 ao 16 fala com esta questão da perfeição do corpo que chegou né na estatura perfeita de Cristo uma vez que se manifestou a vinda do Senhor em glória com a queda de Jerusalém o estabelecimento de uma glória eterna com uma aliança perfeita pelo século dos séculos logo o cumprimento do banquete messiânico meu irmão minha irmã não poderia de forma nenhuma estar para além de 70 não pode estar além de 70 tem que estar relacionado a queda de Jerusalém não tem porquê porque infelizmente a tradição religiosa tem apregoado de forma errônea que o banquete escatológico o banquete messiânico está para acontecer em um dia que Jesus voltar e vai ter que destruir esse planeta terra com fogo os mortos vão ressuscitar organicamente eles vão sair dos túmulos pessoas que morreram há milhares de anos atrás vão voltar aquele pensamento religioso que você já conhece a gente fala muito aqui né é totalmente equivocada é uma percepção cega é uma percepção totalmente vazia de princípios quanto a natureza do reino que é espiritual não tem nada com o físico com o terreno com o material o que leva a choque as pessoas quanto a essa questão da escatologia já realizada é porque elas não conseguem entender as questões do espírito se o senhor estabeleceu o ministério do espírito uma aliança espiritual qual o sentido de questões relacionadas ao físico o reino físico o reino aparente quando que o templo foi destruído justamente para que ninguém viesse vindicar o reino físico porque Jesus foi morto porque ele foi tido como impostor porque achava-se que Jesus estava ali como o Davi tão esperado por eles que seria um homem totalmente preparado para a batalha um homem de espada um estadista que vinha vingar todo o povo judeu contra a opressão romana estabeleceu um reino físico na terra Jesus nunca pregou isso e eles ficaram completamente pasmos porque como é que esse rei ele se diz ser rei se diz ser filho de Deus ser o rei de Israel mas não tem nenhuma prerrogativa de rei nele porque eles não entendiam que o reino espiritual até hoje infelizmente muitos daqueles que se dizem cristãos que estão com bíblias em suas casas mas não entende nada relacionado as questões do reino que é espiritual aí pensam que tem a ver com questão física terrena material Paulo falou o reino de Deus não é comida nem bebida paz alegria no espírito santo não é comida nem bebida o senhor Jesus falou certa vez olha não se gás quando dizer quando alguém disser lá está ou lá ou está ocular porque o reino está dentro de vós entre vós entre eles na verdade eram os fariseus que questionavam o senhor Jesus mas o senhor estava falando que é algo espiritual não é com visível aparência ele falou não tem nada de visível aparência é espiritual então infelizmente há esse problema seríssimo que faz com que muitos cristãos vivam nesse aguardo desenfreado entra ano sai ano vão chegando pessoas novas vão crescendo jovens nessa expectativa pregando de forma errada essa expectativa de um reino físico aparente material vão passando o seu tempo chega a velhice termina o seu tempo de vida aguardando um Cristo que já veio aguardando o reino que já está estabelecido aguardando as promessas do reino que já nos foram conferidas tudo em 70 não tem nada para um fogo que vai ser manifesto dos céus e destruir a terra não eclesiastes um quadro geração vai geração vem porém a terra permanece para sempre eu quero te mostrar com bíblia em mãos você que está aqui conosco nessa noite você que está aqui pela primeira vez que realmente tudo aquilo que estamos falando sobre a questão do banquete messiânico ter acontecido de fato em 70 olha só aqui em Mateus capítulo 22 no versículo 1 em diante presta bem atenção a esses versos que iremos ler aqui na íntegra para que você entenda o que estamos falando aqui não é nada particular não é de particular elucidação não tem todo o amparato das escrituras com referência aquilo que estamos ministrando olha só de novo entrou Jesus a falar por parábolas dizendo-lhes o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas mas estes não quiseram vir presta bem atenção olha como tem tudo a ver com o que a gente viu lá em Isaías tá 25 aí diz enviou ainda outros servos com esta ordem dizei aos convidados eis que já preparei o meu banquete os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto vinde para as bodas estão vendo convidando outros povos né rejeitando aqueles que o rejeitou o filho verso 5 Mateus 22 eles porém não se importaram e se foram uns para o seu campo outros para o seu negócio e outros agarraram os servos os maltrataram e mataram estão vendo Jerusalém que mata os que lhe foram enviados matava os profetas de Deus quem matava os romanos não para os judeus os judeus religiosos em Jerusalém Mateus 23 está repleto dessa observação feita pelo próprio Cristo quanto a forma que eles procediam injustamente contra os que eram enviados por Deus a eles o rei ficou irado está relacionando-se a Deus e enviando as suas tropas exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade pelo amor de Deus tem que traduzir isso aqui para a gente entender pelo amor de Deus está muito claro uma vez que foi rejeitado a festa do banquete a bodas do filho o rei chama e eles não recebem não querem vão fazer outras coisas mas deram mínima importância a esse banquete os reis ficou irados exterminou não só os assassinos porque eles assassinaram aqueles que vieram convidá-los e também incendiou a cidade diz mais aqui no versículo 8 então disse aos seus servos está pronta a festa mas os convidados não eram dignos relacionando aos judeus e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrar-lhes Mateus agora no versículo 22 capítulo 22 10 e saindo aqueles servos pelas estradas reuniram todos os que se encontraram os que encontraram maus e bons e a sala do banquete ficou repleta de convidados entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe amigo como entraste aqui sem veste nupcial ele emudeceu ficou calado então ordenou o rei aos serventes amarraio de pés e mãos e lançaio para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes esse texto é magnífico e a gente entende de uma forma clara aqui que lendo Mateus capítulo 22 no versículo 1 ao 13 esse magnífico texto aqui fica evidente que o banquete messiânico estava intrinsecamente ligado à queda de Jerusalém porque no versículo 3 ao 8 a gente viu isso muito bem está aqui vou reler com vocês olha lá então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas mas estes não se quiseram vir enviou ainda outros servos com esta ordem dizei aos convidados eis que já preparei o meu banquete os meus bois e servados já foram abatidos e tudo está pronto vindes para as bodas eles porém o que fizeram não se importaram e se foram um para seu campo outro para o seu negócio e outros agarrando os servos maltrataram e mataram o rei ficou o que? irado Deus né e enviando as suas tropas exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade né então disse aos seus servos está pronta a festa mas os convidados não eram dignos esta é a prova cabal sem sombra de dúvidas que tudo que está relacionado lá em Isaías capítulo 25 no versículo 6 ao 9 que acabamos de ver como as promessas se cumpriram em em consequência da queda de Jerusalém meu irmão minha irmã muito claro a ressurreição dos mortos a justa derrota da morte que foi o último inimigo a herança da salvação conquistada o estabelecimento do reino eterno de Deus foram todos cumpridos dentro de um prazo determinado pelo próprio Cristo o qual ele falou e está registrado em Mateus capítulo 24 34 que não poderia passar aquela geração sem com que todas as coisas relacionadas ao fim acontecesse então foram o tempo devido quando eu entendo quando eu paro para refletir e realmente atesto que tem tudo a ver eu estou em linha com as escrituras e respeitando a vontade de Deus soberana o qual ele atestou que não poderia passar aquela geração a promessa que foi estabelecida por Deus desde os profetas relacionados em muitos o qual separamos aqui apenas esse que é o suficiente de Isaías 25 a gente vê que tem tudo a ver que estava relacionado com a queda de Jerusalém onde aqueles assassinos foram destruídos e a cidade foi queimada olha realmente tem que ser muito mas muito desonesto para não aceitar essa verdade das escrituras não é meu mas as escrituras que deixa nos esclarecidíssimos com esse respeito não poderia passar aquela geração e não passou então o banquete messiânico foi cumprido ou não foi cumprido claro que foi cumprido pode dar nó nas escrituras mas não vão de forma nenhuma desde validar a verdade já revelada a nós qual foi a dificuldade que você teve para entender isso nenhuma não teve nenhuma dificuldade uma vez que você esteve com ouvidos atentos e totalmente aberto com a mente aberta para compreender aquilo que realmente as escrituras dizem não o que eu quero entender mas o que as escrituras dizem para que eu possa me alinhar até então se de repente eu não estava aceitando esse tipo de pensamento porém é bíblico e agora eu me ajusto para realmente estar validando aquilo que está escrito pelo próprio Deus tá certo então não existe mais não vai acontecer o banquete messiânico porque já aconteceu em 70 em virtude da queda em consequência da queda de Jerusalém e todas as promessas do reino já nos foram conferidas tá bom olha só realmente quem deseja continuar aguardando vai aguardar até o seu término de vida aqui nesta terra porém esse fim que se aguarda no futuro não acontecerá porque já aconteceu como atestamos aqui biblicamente em nome de Jesus então esse foi mais um estudo aqui desenvolvido com bíblia em mãos para a glória do nosso Deus e é como eu sempre falo quem tem ouvidos ouça o que o Espírito falou a igreja em nome de Jesus glória a Deus maravilha é isso meus irmãos mais um estudo maravilhoso espero que ele tenha sido útil e se foi não se esqueça de registrar o teu like tá bom compartilhar nas suas redes sociais de amigos vou ficando por aqui um forte abraço e até a próxima oportunidade querendo Deus em nome de Jesus com mais um vídeo aqui no canal Escatologia Plena o portal de estudos do Pantelismo Completo graças e paz o portal de estudos